TV Candidés, aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite! Está entrando no ar mais um Conexão Esportes. Nesse domingo a gente demorou porque a gente estava revisando um lance ali no VAR. Por isso que a gente entrou um pouquinho mais tarde aí na sua casa hoje. A gente vai falar tudo sobre as finais dos estaduais. E tem muito estadual, viu gente? O Ale achou estadual pra caramba pra gente passar pra vocês. Tem também os campeonatos amadores aqui da cidade que não pararam nesse fim de semana. E aí, você achou polêmica essa final do Mineiro? Já vai mandando a mensagem lá no nosso WhatsApp. 3222 5052. 3222 5052. Porque como a gente já anunciou desde sexta-feira, hoje tem muito prêmio pra você, hein? Se não ganhar um chocolate aí na hora do almoço, nessa Páscoa, você tem chance de ganhar aqui no Conexão ainda. A gente vai pra uma pausa muito rápida e a gente já volta pra falar como você vai fazer pra participar do sorteio. E trazendo tudo sobre aí os lances dessas finais aí do campeonato estadual. A gente já volta. Mica Churros. O churros mais famoso da cidade. Agora com loja física. Além do trailer na Praça do Santuário, todos os dias. São mais de 10 opções de churros, tradicionais e gourmet. Chame os amigos e visite a nossa loja. Com espaço amplo para melhor atendê-lo. Experimente também o nosso sorvete na rua Pernambuco 973, no centro. Faça sua entomenda pelo número 9874-5995. Mica Churros. Voltamos com o Conexão Esportes nessa noite de domingo. Você que tá aí em casa acompanhando a gente, já pode mandar a mensagem lá. Coloca na tela pra gente o número pro pessoal de casa já saber. 3222-5052. 3222-5052. E eu vou dar boa noite aqui pro pessoal de casa, porque o Ale já vai trazer pra gente também a pergunta, né? Como você vai fazer pra participar aí dos nossos dois sorteios de hoje? Ale, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus companheiros aqui na bancada. Todos que estão em casa. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa. Com muita tranquilidade, muita saúde perto dos seus familiares. A pergunta de hoje pra você ganhar um dos nossos prêmios aqui, que estão aqui na mesa, né? Aproveitando a Páscoa, né? Um pouquinho de chocolate pra adoçar a vida. A pergunta é... O Fred, né, ontem fez o gol do título do Cruzeiro, no empate contra o Atlético, foi artilheiro do Campeonato Mineiro. Eu quero saber quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro e quantos gols ele fez em cada vez que ele foi artilheiro. Não seria muito fácil, né? Quantas vezes foi falado, muitas vezes, né? Porque o prêmio de hoje é bom, então a pergunta do Ale é difícil hoje. Quantas vezes, né, o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro e quantos gols ele fez em cada uma das vezes. Em cada uma das oportunidades. E tem que mandar também... Mostra o brinde pra gente antes da gente dar boa noite pro restante do pessoal. Tem que mandar seu nome completo, tá? Pra você ganhar aí, ó. Vou falar um pouco, pessoal, desses brindes que a gente tem hoje. Um deles é o ovo de colher lá da Thaís, Doce e Delícia. A Thaís que já fabrica muitas coisas lá, além de só o ovo de Páscoa, ela tem também chocolate, ela tem bolo. Tudo que você precisar lá de doce, a Thaís faz pra você. E o WhatsApp lá da Thaís é o 9165 9799. 9165 9799. Você pode mandar lá o seu recado, mandar lá encomendando. A Páscoa passou, mas ela não faz só o ovo de Páscoa. Ela faz muitas outras coisas lá. E ela mandou pra gente esse ovo aí de leite ninho com brigadeiro hoje. E tem também essa caixa de chocolate Trento, que é um brinde lá da Diadil. A Diadil que é uma loja ali de embalagens, que fica na rua Espírito Santo. Você pode entrar lá também no Instagram da Diadil. E o WhatsApp deles é o 9956 8629. 9956 8529. A Diadil que também tá aí com a gente nesse programa de Páscoa, trazendo esses dois prêmios aí pra você de casa. Vou continuar dando boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. O que você achou aí desse fim de semana? Boa noite, Pedro. Boa noite, meus companheiros aqui. Embora a gente não queira falar sobre isso, a gente não pode deixar o assunto de arbitragem de lado e principalmente o VAR. Só, não apenas no campeonato mineiro, nos outros campeonatos no Brasil também, parece que nós estamos... O VAR aqui no Brasil tá na fase beta, né? É um teste. Porque é inadmissível os erros e o tempo. É esse o problema. O principal é o tempo, né? A gente tava até comentando isso aqui nos bastidores, né? Parece que o jogo não tem mais 45 minutos. Tá tendo 42, 43, mas na cara que 5 minutos já cresce, não, não... Então, eu tava vendo o jogo com o pessoal, vai... 3 minutos vai ter uma crescima. Não, teve mais 5, né? E não 5 não vai? Ainda não, né? Não acho que sempre tem, né? Às vezes não é divulgado, dependendo do lance. Boa noite, Alex. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ale, a todos de casa. Esse assunto do VAR, nós ficamos um ano inteiro falando, né? Até eles aperfeiçoar o VAR, dar um estudo legal, até mesmo as federações, vai demorar um pouco. Então, requer um pouco de cuidado, até mesmo de algum estudo fora, com as outras federações, com a UEFA, que é uma das maiores, que vem implantando muito bem o VAR lá na Liga dos Campeões. Então, requer esse parâmetro um pouco a mais. Hoje, falando em arbitragem, eu gostei muito da arbitragem do Rafael Claus. Foi um bom ato no jogo do São Paulo. Paulista, né? Mas antes também, nós temos que parabenizar os campeões também, todos os estados. E eu acho que, mais do que um estudo, Alex, acho também o comodismo, às vezes, dos árbitros atuais, de deixarem muito a decisão para o árbitro de vir. Sim. O árbitro do jogo, até como foi falado nos comentários... Parece que eles estão só recebendo comandos, né? Isso, o árbitro não está assumindo para ele a responsabilidade. A palavra final em cada jogo é o árbitro de campo. Isso não mudou nem um pouco. Já tem mensagem chegando aqui, gente. Vamos reforçar, tá? Para ganhar qualquer um dos dois brindes ali, ou o ovo de colher lá da Thaís Doce Delícia. Thaís é o nome da pessoa responsável lá pela Doce Delícia. Você tem que mandar no nosso WhatsApp, respondendo a pergunta. Quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro? E quantos gols ele marcou em cada uma dessas vezes? Você vai concorrer ao ovo de Páscoa e também à caixa de chocolate Trento lá da Dia Dio. Bom, vamos já começar então, gente, com os gols, né? Já que a gente deu boa noite para todo mundo. Vamos passar aí os lances de Atlético e Cruzeiro. O Elias marcou para o Atlético e o Fred, né? Marcou o dele de pênalti. E a gente tem muito a falar sobre esse pênalti, que tem gerado muita discussão. Além da opinião do pessoal que está aqui com a gente hoje, a gente vai trazer a opinião do pessoal de casa, que durante o dia já mandou muitos vídeos para a gente, falando o que acharam do VAR. O VAR veio para acabar com o futebol, mas não era isso que a torcida sempre pediu? Sempre quiseram o VAR. Então, vamos ver aí como que a torcida brasileira está reagindo ao VAR. Vamos pôr os lances lá já do jogo, Túlio? Tem já aí para a gente? Para a gente analisar com as imagens. Opa! Foi errado, vamos voltar. Volta lá. Esse aí ainda não. Agora é Atlético e Cruzeiro, né? Aí, a surpresa. É porque não tem flamenguista hoje aqui, não. Ele está comandando ali, não. Ah, Marc, foi só um problema técnico. É automático, parece. Aí, o que a gente pode destacar do jogo, né? É, primeiro, o Cruzeiro, ele basicamente poupou o Egito, né? O Mano preferiu entrar com o Dodô, né? Na lateral esquerda. E o Atlético, sem o Hever e sem o Cazares, eu acho que... Nem eu diria a falta do Cazares, mas a falta de um jogador com as características dele, de armação, isso atrapalhou muito o Atlético, né? O Atlético, no segundo tempo, quando teve a possibilidade de conseguir controlar o jogo e ter realmente mais tranquilidade para garantir o placar que lhe era favorável, ele não conseguiu. O Cruzeiro, mesmo não fazendo uma partida brilhante, ele, na minha opinião, ele teve mais a bola e, quando o elenco foi necessário, com a entrada, né, do Pedro Rocha e do Thiago Neves, o time conseguiu chegar ao empate e, daqui a pouco, ativado o pênalti. Vocês acham que foi uma das piores finais de Mineiro, um dos piores jogos, assim, em questão de qualidade técnica, em oportunidade dos dois times? Tecnicamente, ficou devendo, ficou devendo, mas isso aí, se a gente for olhar em todas as estaduais... Acho que em todos, né, em geral, né? Infelizmente, a qualidade, ela ficou a desejar. E aí, são vários fatores, o próprio fato do Atlético estar trocando comando técnico no meio de uma final, que isso não é algo muito comum. O fato, realmente, do desnível do elenco e o jeito de jogar do Cruzeiro, que já é conhecido, mas é um jeito inegavelmente eficiente, né? É, nem dando certo, né? Então, tecnicamente, talvez não tenha sido uma final brilhante. É, tem um pouco até a cultura do nosso futebol, né? Essa cultura de resultado, né? Às vezes, o desempenho é muito pouco olhado, muito pouco valorizado e o resultado sempre vai derrubar técnicos. Hoje, por exemplo, dois times que perderam os estaduais já caíram, que foi o Liska no Ceará e o Alberto Valentino no Vasco. Então, essa cultura, né? De derrubar técnicos em prol do resultado, ela acaba atrapalhando o crescimento do futebol brasileiro. Exato. É, tanto que é absolutamente normal, a torcida Atlético precisa entender que o Cruzeiro fosse campeão esse ano. É, eu vi uma frase, Vitor, só te interromper rapidinho, que ganhou o time que jogou melhor o campeonato e não que jogou melhor as duas finais, né? Mas será que ele não jogou melhor por quê? O que vocês acham? O VAR parou demais os jogos. Explica pra gente, Alê, a regra do VAR. Quando que o VAR tem que ser acionado? O pessoal de casa tirar essa dúvida. Em quais lances que nesse jogo, por exemplo, a gente teve tanto um pra um lado e um pro outro, não precisava do juiz ter acionado o VAR e ele chamou o VAR. Que é o lance dos cartões amarelos, né? Do Edilson, né? No caso do Cruzeiro, do Atlético também, né? Teve o lance do cartão amarelo que foi... Sim, sim. Do Giovanni. Do Giovanni, né? Que realmente não havia essa necessidade do Leandro Bízio Marinho acionar. Aí eu já acho. Ou escutar a arbitragem de vídeo e a partir dela tomar uma decisão. Porque o lance para que o VAR seja acionado seria pra cartão vermelho, no caso também pra gol ou não gol, também no caso de impedimento e pênalti. Então, realmente, você não pode realmente abusar do comando do árbitro de vídeo e tornar o jogo truncado como foi ontem. Aí eu já vou muito na onda que o Alex tinha comentado, aí já vai pro lado do comodismo. Porque aí o árbitro, espero o árbitro de vídeo analisar o árbitro. Nem a decisão de um cartão ele tava conseguindo tomar sozinho. Acho que qualquer lance, qualquer movimentação, o árbitro já fica ligado no fone esperando o árbitro de vídeo dar a decisão. Porque os dois lances, eu acho que é consenso aqui, não era um lance pra expulsão. Eu acho que não, não tinha necessidade realmente daquelas ações ali. E o pênalti, no meu modo de entender, é uma regra que com o passar do tempo se tornou mais possível a marcação de pênaltis a partir de toque de mão, porque na letra fria da regra... É isso que eu queria te pedir pra você falar, Alê. Explica pro pessoal de casa o que diz a regra sobre o lance do Leonardo Silva. Exato. Porque o que que acontece? O Leonardo Silva, apesar de ser um lance comum no futebol, a partir do momento de adaptações que são feitas anualmente, ou cada dois anos, pela International Board, o zagueiro da Atlético, ele assume o risco a partir do carrinho na construção da jogada, de cortar a bola e a bola resvala na mão dele, desviando a trajetória. Você pode dizer que é óbvio que ele não teve intenção, é óbvio que a partir do momento que ele cai, ele tem que ter um certo apoio. Mas dentro da regra faz sentido a marcação de pênaltis, na minha vida. E outra coisa que a gente tá recebendo várias mensagens aqui, né, lembrando pra quem não ouviu no início do programa, hoje você não basta só mandar a mensagem, tem que mandar respondendo. Quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro, mandar seu nome completo, que aí você vai estar concorrendo aos dois prêmios que a gente tem hoje. E quantos gols ele fez em cada vez. Isso, quantos gols ele marcou em cada uma das vezes que ele foi artilheiro. Como eu vinha falando antes, o VAR, no primeiro jogo, há um questionamento muito grande da torcida do Atlético, não foi solicitado ao juiz de campo, né, a cabine do VAR não solicitou pro juiz, que ele fosse analisar um lance, né, que seria pênalti do Dedé em cima do Igor Rabelo. Então, uma revolta muito grande da torcida, como eu já falei, é essa, de que na final de ontem, pro lado do Cruzeiro, o VAR foi acionado, e ele foi até a cabine e aí julgou que foi pênalti, e na outra semana ele não foi nem chamado. Outra coisa... Como que essas pessoas que chamam ele vão ser punidas ou vão ser melhoradas com esses erros? O Leonardo Gaciba, que agora é o diretor de arbitragem da CBF, ele deu uma entrevista sexta-feira, quinta-feira, melhor dizendo, e ele disse que, por exemplo, uma das reivindicações, eu acho que vai de encontro com o que você está falando, que seria o fato da... o áudio do VAR ser liberado, pra que as pessoas escutam, diz que isso é uma regra da FIFA e não há previsão que isso aconteça. Não é algo só no Brasil. Mas eu concordo com você e com as pessoas que pensam que aí o problema é a falta de critério dos árbitros brasileiros. Você vê, por exemplo, a gente vai mostrar daqui a pouco, o gol do Corinthians hoje, o gol do Wagner Love. Ele poderia suscitar uma dúvida se o juiz poderia chamar o VAR? Na câmara, fica claro que o Wagner Love não está impedido. Mas nós já vimos lances parecidos, em que o VAR é consultado, há uma demora. Esse lance não teve nada. No caso do pênalti, não teve nada semana passada. Esse teve muitas vezes. Então, a falta de critério também do juiz pra se manter firme em suas decisões. E a gente falou na resenha, né, Aleph? Sim. Na sexta, a gente falou justamente isso. Como que eles vão definir a hora de chamar o VAR ou não? Como isso vai trazer polêmica pro jogo do final de semana? Se ia ter ou não, era óbvio que ia ter, né? Parecia que era uma certeza que a gente falou e realmente teve. Como a Leia já falou, o critério do juiz vai sempre definir. Mesmo com o VAR já implementado e tendo melhorado em alguns lances, né? A gente não pode negar que o VAR, até a final do Mineiro, vinha trabalhando mais bem do que mal, né? Mas o VAR não é uma pessoa. O VAR é uma máquina, uma ferramenta de tecnologia usada pra melhorar o erro ou não dos hábitos. Mas a decisão final sempre vai se tomar por uma pessoa e ela vai continuar a errar. A qualidade máxima dentro do jogo. Exatamente. Que é a forma, que é ele que dá o veredito. Eu não sei nem por onde eu começo. Vamos lá, vamos tentar, né? Aqui na ordem. Boa noite, meu nome é Leandro José. Ele só respondeu aqui do sorteio, um abraço pro Leandro, então. Ele não mandou pergunta, esse aqui que eu queria abrir, ó. Na minha opinião, o VAR deu o título para o Cruzeiro no primeiro jogo, pois não chamou o juiz pra marcar aquele pênalti do Dedé. No segundo jogo, quando precisou, o VAR foi solicitado contra o Galo. A gente acabou de falar aqui sobre isso. Eu já tinha lido a pergunta dele antes. O critério do próprio árbitro de escutar ou não. Há a operação também do próprio VAR também. Você pode discutir isso também, se deveria ter chamado, eu até concordo, mas não há uma padronização dos próprios árbitros dentro de campo. Eu acho que isso também tem que ser dito, né? Eu acho que há essa padronização que falta. Eu acho que a ferramenta, na minha opinião, ela não é ruim. Eu acho que a gente tem que sempre separar, né? A ferramenta do uso humano. E aí, a gente tem sempre que dizer na questão do lance, que, por exemplo, se a bola repica no corpo, numa parte do corpo do Leonardo Silva e bate no braço dele. Não seria pênalti. Porque a regra não fala. Não fala porque a bola bater numa parte, ou na perna, ou na própria cabeça, e voltar no braço dele, aí não seria pênalti. Ela foi direto ao risco assumido. E tirou o rumo de direção da bola, que seria para o gol, então. O geral do lado do Bom Pastor está concordando com vocês. O juiz ficou parecendo um robô mecânico com o VAR. Tem mais mensagens. Tem muita mensagem, gente. É só a gente trazer alguma coisa. E pelo lado positivo, a gente fala só do arro da arbitragem e tal, desse lado negativo do VAR. Pelo lado positivo, a federação ontem foi escolhida também em pós-jogo. O Ronei Cândido como o melhor ato da federação mineira, este ano de 2019. Então, um abraço para o Ronei, que fez uma arbitragem até mesmo específica no campeonato. Só rapidinho, mas é um pouco contraditório isso. Aí que vai, onde que vai entrar. Escolhe como o melhor, mas não põe ele nas finais. Aí a pergunta que não quer calar, por que não coloca os hábitos mineiros nas finais? Ele é o melhor ato. A Dayana, lá do Danilo Passos, ela respondeu a nossa pergunta aqui. Não sei se está acertou ou não, Dayana, nem se a gente vai ver no final. Pedindo para a gente mandar um abraço para o filho dela, que é goleiro da Inter. Um abraço para o Pedrinho, o filho dela. Abraço. Esse aqui não mandou o nome. Não tenho paciência para ver jogo com o VAR. Está ficando muito ruim. Se prepara, vem mais. A maioria das pessoas aqui estão reclamando demais do uso do VAR. O Vitor de Castro, lá do Belo Vale, ele mandou aqui, ó. O maior prejudicado pelo VAR é o Faustão, que cada vez mais vai perder tempo de programa. Essa foi boa. O Vitor que estava com a gente no programa de sexta. Abraço, Vitor. Gente boa que trabalhou na Rádio Globo. A programação de Minas aqui, né? Que foi prejudicada. Opa, é mesmo. A novela começou oito horas da noite. Boa noite. O Galo jogou contra o Cruzeiro e o VAR operou. A maioria das mensagens, tem muita mensagem aqui. Vamos depois a gente ler mais. O Emanuel Corintiano. É, Emanuel. Apareceu ele, hein? Três vezes, o time jogando mata. Tem campeão, paulista. Mesmo assim, conseguiu ganhar. O jogo foi difícil mesmo. Jogaço. É. A Tônio já vai parar com o Carilho e Mano Menezes, né? Vamos já passar para o VT da Rede Minas agora, que a gente tem uma matéria especial feita direto, lá do Independência. O correspondente lá da Rede Minas mostra para a gente como que foi o pós-jogo e comenta também. Essa eletrizante, o Atlético ataca com Geovânio, que levanta. Ricardo Oliveira coloca no travessão, mas na volta Luan desperdiça. O Cruzeiro responde com perigo, mas Fábio Santos, em cima, tira a chance de Rodriguinho. E quase que Igor Rabelo entrega o patrimônio neste cruzamento de Marquinhos Gabriel. Deu travessão outra vez, para a sorte de Vitor. Até então, o Cruzeiro dominava. Mas aí, Tchará consegue achar Ricardo Oliveira, que na raça, disputa com Fábio. Na defesa do goleiro, a bola volta e sobra para Elias fazer 1 a 0 Galo, para explodir a massa. Rodriguinho ganha e chega batendo. Na bola traiçoeira, Vitor está atento. Geovânio, um dos destaques do Galo, no primeiro tempo, tira Dodô e chuta com efeito. Fábio tira com a pontinha da luva e evita o segundo. No primeiro tempo, o jogo foi até os 50 minutos, por causa das interrupções do VAR. Na etapa final, o Cruzeiro, que precisava buscar o empate para ficar com o título, começa atacando. Na grande área, a Tcharacay pede pênalti, mas o árbitro não chama o VAR. Na disputa com Igor Rabelo e Zé Wellison na área, Léo, que teve o calção rasgado, também reclama pênalti. Mais uma para o VAR conferir. E decretar jogada normal. Como esta, de Ricardo Oliveira, que entrou na área e caiu. O Atlético responde pelo lado direito, sempre com perigo, empurrado pela torcida. Nesta, Fred precisa afastar. E Mano Menezes, para dar mais velocidade nas saídas de bola, mexe no time, coloca Pedro Rocha no lugar de Marquinhos Gabriel. Logo na primeira oportunidade, a bola sobra limpa, mas Pedro Rocha chuta na rede pelo lado de fora. Dodô ainda tenta repetir aquele gol da Libertadores. Pedro Rocha dispara e cruza. Bola no braço de Leonardo Silva no carrinho. E tome VAR. Pênalti. Confirma o juiz. Fred ajeita e bate com categoria deslocando o Vitor. Um a um e o título quase na mão de Fred. Sem o resultado, o Atlético teve que buscar outra vez. E o Arthur deu sete minutos de acréscimo. O Galo tenta na raça. Vitor, na pressa, apela e leva o amarelo. No sufoco, Fábio salva nos últimos minutos dos descontos. O Cruzeiro conta no relógio. Última bola, termina o jogo um a um. Festa cruzeirense, Cruzeiro bicampeão mineiro. E esta é a primeira vez que o Cruzeiro sente realmente o gostinho de levantar a taça aqui no horto na casa adversária. Em 1956, os dois foram decretados campeões no tapetão. Dessa vez, a equipe de Mano Menezes quebra um tabu e entra para a história. O título aqui é inédito para o Cruzeiro, né? Então ele tem alguma coisa diferente, mas é tão importante quanto os outros. Eu não gosto de desrespeitar a conquista. À medida em que você valoriza uma muito mais, você desvaloriza as outras. É como se valorizar demais um titular, né? Se você valoriza demais um titular, daqui a pouco você está desvalorizando um jogador que no próximo jogo vai entrar. E o artilheiro do campeonato era só alegria. Fred ainda achou tempo para fazer o seu stories. E ainda filmo stories, filmando a galera aqui, ó. Se você tem alguma coisa para falar para o rei de stories, pode falar agora, vocês, vai. E atender alguns atleticanos depois. Isso aqui é futebol. Está aí o Carlos Augusto Soares que trouxe para a gente essa matéria muito bem produzida, muito bem feita lá da Rede Minas. Um abração pessoal e o nosso agradecimento também. E o Lima, né, é muito, como sempre, ali, pôndo a linguinha para a Ju. Eu vou ler muita mensagem aqui, ó. Boa noite. Isso não é um VAR, é uma VAR Calhação. É o Doni do bairro Niterói. Tem mensagem aqui também da Karen e da Ana Júlia. O programa está muito bem. Está muito bom. Parabéns para todos. E ela respondeu aqui a nossa resposta, a nossa pergunta também. Daniela Cristina Simões também respondeu certinho. Falou que o programa está muito bom e quer muito concorrer ao prêmio. Esse VAR tirou a graça do futebol. Sujeito não identificado. Se puder mandar o nome para a gente. Essa foi bacana. Muita provocação e pouco futebol na final do... Sujeito do VAR, né? Classe e o nosso combinado. Vamos ler aqui. Muita provocação e pouco futebol na final do nosso Mineiro. Porque o pessoal está me xingando, porque eu não li nem as do começo do programa. Nilcélio Martins Pereira, mais conhecido como meu pai, também respondeu aqui a pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel Tavares. O Fred é sempre artilheiro. Eles estão com raiva que ele trocou de lado. É, vamos ver se é realmente isso. Meu nome é Igor Henrique Pereira. Respondendo a pergunta também. Tem mais aqui. O Fred está se achando muito. Quer saber só de story. Também não mandou o nome. E depois, onde eu parei aqui, eu tento... Peraí, só mais essa para a gente continuar. Quero concorrer à Caixa de Bombom. Ana Cristina Alves, o programa também está muito bom. Bom. Só ressaltar mais uma curiosidade aqui. Só no tempo que a gente viu a matéria, é que é mais um treinador. O Maurício Barbieri, do Goiás, foi demitido também. Na hora que a gente chama outro VT, provavelmente vai cair mais um treinador. E aí vai de encontro que o Vitor falou, essa dificuldade aqui. E em relação ao título, o Cruzeiro é campeão invicto, né? Ele, como o Pedro. O Pedro. O Grêmio também ganhou na quarta-feira, né? Sim, invicto. E eu acho que o Atlético, ele precisa dar uma melhorada ainda no elenco, né? Pensando em brasileiro e própria Copa do Brasil. E o Cruzeiro tem já um trabalho um pouco mais definitivo, vamos dizer assim. Já com mais tempo, com o comando do Mano Menezes. E a questão do treinador, que o Atlético ainda tem que definir. Mas para o jogo da Libertadores, o Rodrigo deve continuar. Deve. Bem provável, né? Terça-feira na Venezuela. Exatamente. No Mineirão. Mineirão, né? No Mineirão. Desculpa. Mineirão. Quer ganhar algum desses dois prêmios aqui hoje? Você que não ganhou nenhum ovo de Páscoa, tá? E triste por isso, a gente dá um de presente. Manda mensagem no 3222-5052. 3222-5052. Ou, se você não ganhar, você já pode mandar um WhatsApp direto lá para o pessoal da Doce Delícia. No 99165-9799. 99165-9799. Lá no nosso Instagram tem a arte lá com a foto deles. Tem o Instagram marcado também. E também o pessoal da Diedil. A Diedil, que é uma loja de embalagens e também de chocolates, doces, tudo que você quiser tem lá na Diedil. O WhatsApp da Diedil é 99956-8629. 99956-8629. Você pode concorrer a um desses dois. É só responder quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro na vida dele. E quantos gols ele marcou em cada uma dessas. A gente agora vai ver, deixa eu ver o que é, a opinião da torcida. Durante o dia recebemos inúmeros vídeos de torcedores, tanto de cruzeiro quanto de atlético. Eu vou ter que deixar vocês falarem mais um pouquinho de cruzeiro atlético. Porque a torcida vai falar e vocês vão comentar depois. Coloca pra gente, Túlio. Olha, Rafael, eu achei que foi um jogo muito bom, bem jogado. O atleta melhorou muito. Mas ainda falta um pouco. Cruzeiro não deu aquela bola toda que a gente esperava. E por isso eu acho que o apetre merecia. Não merecia perder. Agora achei também que o andamento do jogo foi muito truncado. Com o barco toda hora pedindo assistência, verificação. Isso aí truncou um pouco o jogo. Fala, galera da Conexão. Fala, galera da Conexão. Boa tarde, moçada. Salve pra Nação Azul aí. Mais um título em cima das frangas. Mineiro não vale nada, mas o importante é ganhar delas. Importante é isso aí. Mais um título, começando bem um ano. E se Deus quiser, esse ano vai ser vários. Abraço pra vocês, hein, gente. Aquele título, alá, mano, Menezes. Sofrendo infarto até o final. Sofrimento demais. Mas salve, galera. Valeu, hein. Falou. Boa tarde, galera do Conexão Esportes. Pra mim, o Cruzeiro foi campeão, mas ele não mereceu, não. Isso porque os juízes dos dois jogos foram muito ruins. No primeiro jogo, o juiz deixou de dar um pênalti pro Galo, em cima do Igor Rabelo. Claríssimo, deixou de usar o VAR. E ontem, usando o VAR, ele deu um pênalti pro Cruzeiro no final do jogo, que deu o título pro Cruzeiro. Que pra mim foi até pênalti, mas o juiz de ontem toda hora parava, colocava a mão aqui no ouvido. Isso não tava legal, não. Mas é isso aí. Não foi merecido, não, o título pro Cruzeiro. Mas agora é torcer pro Atlético continuar jogando assim o resto dos jogos. Porque é assim que a torcida do Galo gosta de ver o time jogando pra cima, com raça. E vamos que vamos. Aqui é Galo. Boa tarde. Eu achei que o Cruzeiro, por ter ganhado o primeiro jogo, seria mais fácil o segundo. Mas com o árbitro de vídeo, com a penalidade, o Cruzeiro foi campeão. E isso foi muito merecido. E o pênalti foi válido, sim. E eu espero que continue o árbitro de vídeo nos próximos jogos. Na coleção esporte, o jogo entre a Atlético e o Cruzeiro ontem foi um jogaço. Mas pra mim o resultado não foi o esperado. Porque, devido ao primeiro jogo que teve um pênalti no Igor Rabelo, que o juiz não chamou o VAR, desse agora, pra mim o pênalti do Leonardo Silva não existiu também. Mas estamos aí na luta. Eu acho que o Cruzeiro, com o time que tem, podia ter ganhado bem mais fácil do Atlético, não precisava disso. Mas estamos aí junto com o Galo sempre. Bola pra frente. Tô pra julgar. Então eu acredito que o VAR tem que ser só pra impedimento e gol ou não gol. Como tem muita interpretação, vem o lado de paixão, torcida, pressão, a telesão em cima, pra beneficiar a A ou B, né? Acho que não tá dando certo, não. Então, ou o pessoal vai ter que rever esse conceito do VAR, ou nós não vamos ter mais futebol. A gente, Ana, gostaria de destacar a respeito do clássico de ontem entre o Cruzeiro e o Atlético, sobre a atuação do ato assistente de vídeo, que tem sido decisiva, tem gerado polêmica nos clássicos, principalmente. E, na minha opinião, eu acho que a partir do momento que a gente dá todo esse poder ao ato assistente de vídeo, coloca toda a decisão nas mãos dele, querendo ou não foi uma decisão que ficou nas mãos do ato assistente, o ato principal perde um pouco a sua credibilidade, o futebol perde um pouco a graça, deixa de fluir naturalmente como deveria acontecer. E nós, torcedores, deixamos de acreditar que o placar e o resultado foi por mero merecimento do time vencedor. Então, de qualquer forma, é aceitar o resultado, independente das circunstâncias, mas a gente deve analisar todo esse critério aí de como deve ser essa análise do vídeo. O Cruzeiro ganhou, o Fred fez o gol, é campeão, Cruzeiro campeão, ele é um campeão. Tá aí a opinião do pessoal de casa, o que vocês acharam, Vitor? É o que vocês acharam, Vitor, né? Acharam Vitor, bacana. O Vitor gostou mais do que tudo que parece. Opa! Acho que muitos já concordam, não gostaram das finais, foram péssimas tecnicamente, o VAR também roubou a cena, a gente já falou quase o programa inteiro disso, mas foi merecido, venceu o time melhor, o time mais qualificado, um time que tem um trabalho de três anos com o mesmo técnico, que solidificou todos os setores do time. Acho que a gente pode ver, o Cruzeiro tem dois bons goleiros, tanto o Fábio como o Rafael. O Cruzeiro tem duas ótimas opções na lateral direita, na lateral esquerda, na zaga, né? Ontem o Mano tinha um banco de reserva com Pedro Rocha e Thiago Neves. Que entraram e deram uma diferença, né? Acho que muito disso também vai pela mentalidade dos gestores do Atlético. Não adianta contratar dez jogadores por semestre e contratar três técnicos no ano. Isso não dá título, gente. Isso não ganha título, né? Tá na cara. Enquanto continuar essa mentalidade, o Atlético não vai voltar a ser protagonista nos campeonatos. O último técnico que ficou o ano inteiro no Atlético foi o Levir, né? Em 2015, assim, né? Em dois anos e dez meses... Vice campeão brasileiro. Nos dois anos e dez meses que o técnico do Cruzeiro é o Mano, né? De forma ininterrupta, o Atlético já teve sete técnicos, o Interino agora é o oitavo. Então alguma coisa tá realmente errada. Qual opinião você gostou mais? Não, 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 não. Já tá com pouco tempo. Vamos passar aqui. Passar a régua, né? Vamos passar a régua. A voz do além tá sem relógio, porque já é dez pra nove e a gente não falou nem 20% do problema. Vamos lá. É, agradecer o pessoal que mandou o vídeo aí pra gente. Muito obrigado. A gente vai fazer isso mais vezes. Você também vai poder participar e aparecer aqui no Conexão com a sua opinião, com o seu comentário. Por enquanto, encerrado o assunto clássico, só corrigindo aqui, ó. Por exemplo, a Marina Cadavide Ribeiro, ela mandou só a artilharia do Fred desse ano. Então, Marina, pra você e pro restante do pessoal, que também tem muita gente errando, vocês têm que mandar quantas vezes o Fred foi artilheiro na vida dele. O Fred já foi artilheiro do Mineiro várias vezes. Quantas foram e quantos gols ele marcou em cada uma delas. Hoje a gente não tá pra brincadeira não, né? É, hoje é difícil. Porque o prêmio é bom. Mas o negócio é bom, né? É. Vale a pena. Vão ser dois ganhadores. Então, Marina, você agora provavelmente já viu aí, você manda pra gente de novo com a resposta certa. E a dica, vou dar uma dica. É mais de uma vez. E a dica importante. Opa, essa dica foi boa, galera. Parabéns pra vocês. É uma boa dica. Vamos passar agora, Campeonato Mineiro Módulo 2. Vamos também, assim, ser... Chuva de gol. Vamos nos comentários falar objetivamente sobre essa rodada aí do Campeonato Mineiro. Vamos lá. Gols que a gente teve nessa rodada. Serranense 2 e Patinga 4. Esse jogo a gente pode falar mais um pouquinho. Vamos comer Coimbra. Deixa o Serranense no final. Coimbra e Democrata. Ah, tá. Tá na hora de trocar. O Coimbra é líder, né? Dessa fase. E aí ele até saiu na frente com o Vitor Hugo. Depois teve o gol do Bruno Gonçalves. E o Carciano contra o Jefinho fizeram para o Democrata. Mas o resultado aí acabou que não mudou muito a situação do Coimbra, que permaneceu em primeiro. Carciano e Esvila. Carciano e Esvila e Esguarani, né? Esguarani. E aí, no... Zagueiro. E aí, no caso, o Coimbra vai com todas as vantagens, né? Jogando aí, vamos dizer, por quatro empates para ser campeão, né? E os dois primeiros empates valem o acesso. O Coimbra que vai jogar contra o Nacional de Muriá. É o jogo lá e o segundo jogo em Sete Lagoas. Mando no campo do Coimbra. Exatamente. Isso. Aí, o gol de empate do Democrata. O Democrata nem caiu, nem subiu. Ficou ali no meio da tabela do módulo 2. Tem mais gol? O Berlândia e o Democrata de Sete Lagoas. Isso. Aí, no caso, aí, Democrata de Sete Lagoas e Capo Berlândia. É isso mesmo. Gol do Felipe Benassi. Zagueiro. Gol já no segundo tempo. O Democrata se salvando aí do rebaixamento com vários problemas financeiros e tirou a chance do Capo Berlândia chegar à segunda fase. Capo Berlândia estava brigando com o Nacional de Muriá. Porque o Nacional de Muriá perdeu esse jogo aí. Perdeu de 4x3 para o Atletique de São João del Rey. E aí, com isso, o Atletique se salvou. Mas o Nacional, mesmo perdendo, se classificou porque o Capo Berlândia perdeu sua partida contra o time de Sete Lagoas. E o Berlândia acabou rebaixando o seu maior rival, né? Não, o Berlândia acabou rebaixando o seu maior rival, que é o Berlândia. Pois é. E um dos times mais mal administrados da história, recente de futebol, conseguiu se salvar do rebaixamento que foi o Patinga, né? Exatamente. A gente ainda ficando em sexto lugar, né? E aí, esse jogo do Serranense, daqui a pouco, para a gente mostrar isso aí, o Aleph foi lá e vai até falar um pouquinho mais. Só o detalhe desse jogo aí do Nacional de Muriáé, dois gols do Helder, zagueiro do Guarani, que está jogando no Nacional de Muriáé e vai jogar aí essa semifinal contra o Coimbra. A outra semifinal, o Berlândia e Serranense, com a vantagem do Berlândia, aí o Ale vai poder falar um pouquinho mais desse jogo do Serranense, Aleph. Sim, sim. Daqui a pouco a gente mostra os lances do jogo do Serranense. Tem lance e tem matéria, porque a nossa equipe foi lá até Nova Serrana, na área do calçado. A Aleph e Marcelo, essa dupla dinâmica aí da região do Centro-Oeste Mineiro, que vai para todo lado cobrir os campeonatos amadores ou não, foram lá e conferiram esse jogo para a gente. O destaque desse jogo aí, só registrando aí que nós estamos vendo os gols ainda, o Matheus fez três gols para o Atletique, que vindo da terceira divisão, né? E ali tinha até o trabalho do próprio Gustavo Brancão, se mantém agora no módulo 2 para 2020. Muito legal, é o trabalho pessoal de São João del Rey. E aí, faltando o jogo lá de Nova Serrana, ainda não saíram as datas dos jogos da semifinal, né? Nas próximas duas semanas vai acontecer a semifinal, mas ainda a federação não definiu os horários. Gente, tem telespectador aqui revoltado, mas eu não vou ler mensagem de clássico por enquanto. Aguenta aí, porque senão eles não vão parar de falar. Um abraço especial aqui que eu vou mandar para ele, que está assistindo a gente toda semana. É o Max, treinador do Dínamo, Alex. Um abraço, Max, gente, boa. Falou que é bom o cruzeirense comemorar... Só essa, tá? Eu falei que eu não ia falar, mas essa eu vou ter que falar dele. É bom comemorar o título mesmo e o Cruzeiro não vai ganhar mais nada esse ano. É o Max lá, treinador do Dínamo. Um abraço, Max. Jogo, teve também o Filipinho, que não jogou na partida. E tivemos um abaixo, para você ver. Expulsão do Michel Eloy, que chegou um pouco mais forte no jogador de Patinga, acabou sendo expulso na partida. Aí o Serranense acabou empatando o jogo logo depois. Uma cobrança belíssima de foto. O camisa número 7 do Serranense acabou empatando a partida. O Luiz Fernando, se eu não me engano, não é o Luiz Fernando Villanove. É o Luiz Fernando do Serranense empatando a partida em 1x1. Só que o Ipatinga dominou o jogo. O Ipatinga, que é do técnico Gesso Evaristo, foi lá, fez o segundo gol nesse bate-rebate danado com a bola, com o Andrei. O Andrei jogou muito bem, fez dois gols na partida, nessa vitória do Ipatinga, por 4x2. Agora, a equipe do Serranense se prepara para a semifinal. Tem dois confrontos difíceis. O primeiro jogo enfrentando o Berlândia em Nova Serrana, que deve ser provavelmente no sábado. E o segundo jogo lá em Uberlândia, provavelmente deve ser no domingo, lá no Parque do Sabiá. Na outra semana. E a gente vai lá, nossa equipe. Uai, se Deus quiser, estaremos lá nesse sábado. Vamos ver que hora e horário a federação vai ter. Deve sair amanhã os jogos. Provavelmente, vai ser amanhã. É hora e horário. A data e o horário do jogo lá em Nova Serrana. O Voz do Alen sempre muito atenta. Ainda tem mais lance ou a gente já pode ir para a matéria do Marcelo? Se quiser, a matéria específica não. Mais a sonora do Andrei, pós-jogo. E também a coletiva do Gustavo Brancão, falando da partida. Se você quiser aí, pode ir. Esse é o último gol do Ipatinga, fechando para cá de 4 a 2. Então vamos direto aí para a sonora, as entrevistas que o Marcelo fez lá em Nova Serrana. A equipe, pela entrega, pelo desempenho, toda a comissão técnica. A gente não deixou o Ipatinga onde a gente queria deixar. A gente queria terminar com o acesso, terminar disputando entre os 4 ali. Mas, infelizmente, não deu. Agora, a gente vai se ir trabalhando, seguir em frente. Tem muita coisa boa para a gente por aí. A equipe, infelizmente, hoje não rendeu o esperado. Mas, independente disso aí, eu acho que nós temos que ter consciência. Nós estamos com essa carta de uma semifinal. Acho que o grupo sentiu mesmo, assim, a derrota de hoje. Mas eu tenho certeza que sentiu para o lado positivo. Porque sabe que numa semifinal a gente não pode errar. Então nós temos que ser inteligente, trabalhar muito e já preparar já a semana. Se eu não me engano, acho que é o Berlândia mesmo, né? O Berlândia aqui dentro de casa. E vamos reverter a situação. Tenho certeza que nós vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa ir para essa questão sonhada. Voltamos aí. E parabéns ao Gustavo Brancão, que vai fazendo um trabalho brilhante. Como o Ale comentou aqui com a gente, foi todo mundo lá no Jogo do Serranense. Tomara que continue assim. Vou ler mais mensagens, gente, porque senão vocês vão me bater. Mas vamos lá. Tem que ler mesmo. A gente está aqui é para isso e a gente gosta muito das mensagens. Me desculpem se eu não consegui ler de todo mundo. Manda um alô aqui para mim em São José dos Salgados. É o Daniel. E ele também mandou aqui a resposta e quer participar do sorteio. O Leandro, né? Nosso parceiro lá do Fute também, quer participar do sorteio e está assistindo o programa. Um abração para o Leandro. O André de Pitangui, Conexão Esportes, está indo longe. Em Boa Noite, deviam selecionar melhor os vídeos. Teve um aí desrespeitando ao Atlético. No caso, é a opinião das torcidas, né, Leandro? Então, é... Nessa vez, no seu ver, alguém desrespeitou o Atlético, mas foi porque a gente filtrou alguns que foram mandados, né? Com o áudio melhor, com a luz melhor e reuniu todos num vídeo só. Mas da próxima vez, né, o que conta nesse caso é realmente a brincadeira. A brincadeira. A gente não ofendeu ninguém com nenhum dos vídeos. Sim. Não é intenção de forma alguma. Do programa de forma alguma. Como a gente pôs as opiniões iguais, né? A mesma quantidade de torcedores e a mesma quantidade de opiniões, mais ou menos, com o mesmo tempo. Teve gente que reclamou do Cruzeiro também, então a explicação aí para o Leandro. O Nilson Martins também está mandando aqui se é só do Mineiro ou não. É, é só do Mineiro. Quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro. E quantos gols ele fez nessas artilharias. O Fred foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E do profissional. É, o Fred... É, do profissional. Do profissional. Do profissional da base. Não é taça BH, não é Campeonato Brasileiro. Tem que fazer uma lista gigante, né? Isso. Campeonato Brasileiro foi artilheiro, por exemplo, Fluminense. Fluminense, sim. Não estou contando isso, não. Tem pergunta aqui. E manda um abraço depois para a galera da Associação Danilo Passos, que está classificada lá na Copa de Vinópolis. Esse ser não identificado aqui, eu sei muito bem quem é. O Filipe Rodolfo, nosso padrasto aqui, né? Um abraço, Filipe. É ele que mandou. O marido da nossa mãe. Classificado nos pênaltis da equipe da Associação. Não, padrasto não, né, pai? Vai, vai, padrasto. Padrasto não é. Aí pode ir ao mundo. Aí é complicado, né, senhor? Pai não é padrasto. Me desculpa esse erro aí, Filipe. Um abraço lá para o pessoal da Associação. O Vitor está aqui revoltado de novo. Foi ele que mandou? Não, é outra pessoa. É outro, outro Vitor. Errar. É, falando que o... Nossa, é tanta coisa que ele mandou que eu já estou até pedindo. Ah, mas ele falou que o Thiago Neves agrediu o Patrick no lance. É aquele empurrão, né? O Patrick também foi no gol. É tanta coisa para discutir. Foi no momento do gol, você fala, né? O Fred foi comemorar ou o Patrick meio que fez de bobo ali? O que é que o Patrick estava fazendo lá? Revidou, mas... É, não entendi o motivo também. É, também, acho que no caso... Mandar um abraço aqui também para o pessoal lá da família Oliveira, que está vendo Conexão Esporte direto de contagem, hein? Abraço. Família Oliveira. Valeu demais, gente. Da minha namorada também, não posso deixar de falar. Mandar um abraço para o meu filho Layan, que é cruzeirense. Lê minha mensagem, por favor. É o Felipe Alves, do Niterói. Como eu falei, gente, desculpa se eu não consegui ler de todo mundo, porque está chegando muita mensagem aqui. Então, vamos aproveitar de novo e passar o telefone pessoal, né? Que está aqui com a gente, as parcerias de hoje. Doce e Delícia, ovos de Páscoa, bolo, doces, tudo que você quiser para a sua festa relacionados aí a esse segmento, você pode pedir lá com a Thaís, lá na Doce e Delícia. O WhatsApp dela é o 91659799, 91659799. Você manda lá que ela te atende muito rapidamente. E tem também a caixa de Trento, lá da Diadil. A Diadil, que tem o WhatsApp 99568629, 99568629. Também estão sempre lá prontinhos para te atender. Daqui a pouco eu vou ler mais mensagens. Deixa eu ver se já chegou pelo menos na metade aqui do programa, né? Já falamos do módulo 2. Vamos para a pancada de campeonatos estaduais, né? Pegar aqui na TV Candidésia um dos brindes de hoje. Ou um ovo de Páscoa, de leite ninho com brigadeiro, ou uma caixa com 16 unidades de Trento. Os dois brindes aí, da Doce e Delícia e da Diadil. Pode continuar mandando as mensagens, gente? Eu não vou ler mais por enquanto, mas vocês continuam mandando para o sorteio, que a gente vai continuar aqui filtrando quem acertou, para no final do programa a gente fazer o sorteio. É muito bom ter a participação de vocês, ter muita gente participando. E a gente pede também compreensão, né? Porque são muitas mensagens e não tem como a gente ler tudo. Se a gente tivesse esse tempo para ler todas as mensagens, com certeza a gente faria. Mas continua mandando, porque o sorteio não acabou. Vai acabar só no finalzinho do programa. Manda lá 3, 2, 2, 2, 50, 52. Quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro? E quantos gols ele marcou nessas vezes todas? Agora, deixa eu ver aqui o que tem. Campeonato Paulista. A gente vai passar todos em sequência. Você vai ver os gols aí de vários estaduais, começando com o Paulista. E os meninos vão comentando aqui. Já esperando aí. O quê? O Paulista não é esperado. Paulista, o esperado Paulista. O Emanuel já participou com a gente aqui hoje. Tricampeão Paulista. O Corinthians que joga um futebol... O que vocês acham do futebol do Corinthians? Comenta. É ativo. Com os lanches. É ativo. É ativo. É ativo. Como se diria o grande, Mauro César. Isso. Mas é... Vamos trocar? Porque vamos primeiro com o Carioca? Deixa o Corinthians para depois? Vamos lá. Flamengo e Vasco, outro 2 a 0. É, já estava decidido praticamente, né? Praticamente está aí já no começo de jogo. Gol do Willian Arão. E aí, mais um problema de arbitragem. No início da jogada, o Gabigol estava impedido. Depois teve um gol no lado do Gabigol. E já no final do jogo, o Vitinho fazendo 2 a 0. A diferença técnica é muito grande. E o próprio Alberto Valentim já foi até demitido pelo Vasco. O Vasco que tomou o terceiro 2 a 0 em seis dias, né? Isso. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Santos. Na Copa do Brasil e agora o Flamengo de novo. E agora o Corinthians na Arena Corinthians. O que essa torcida não faz, né? O jogo é o maior público da história do estádio do Corinthians. Aí o gol do Danilo Avelar. O Antony, muito bom jogador, mas não foi tão constante durante a partida. O Corinthians, no segundo tempo, procurou mais o gol. O São Paulo teve que fazer uma substituição defensiva, né? Colocando o William Farias. Nos últimos 15 minutos o Corinthians jogou um pouquinho mais em cima. E no lançamento do Sornosa conseguiu fazer esse gol ali. Tem estrela, né? O Vagnelov. Se eu não me engano, teve um gol do Elias, muito semelhante a esse em 2015. Sim. E esse gol do Avelar lembrou um pouco a dividida do gol do primeiro turno, né? Da fase de aplicação. Sim, sim. Que sobrou para o Gustavo. Aí o gol do Camargo Goiano, o Mateuzinho, fazendo o gol do Atlético Goianiense, já estava em vantagem, contra o Goiás, fez aí o gol do título. É mais um técnico que caiu, o Maurício Bardieri. Aí o gol... Perdeu o estadual. Cai. Cai. Gol do Bahia contra o Bahia de Feira, gol do Gilberto. Aí nós temos aí os gols do campeonato pernambucano. O Sport tinha ganho fora de casa de 1 a 0. Saiu na frente jogando em casa. Lembrando, teve dois jogadores expulsos. Com 10 minutos de jogo. Exato. A arbitragem do mineiro Ricardo Marques Ribeiro. O gol do Sport foi do Guilherme, os gols do Náutico, do Diego Silva e do Jimenez. E aí nos pênaltis, o Sport venceu para o 4 a 2. O goleiro reserva o Maílson para o lugar do Magrão, que está machucado. Foi o herói aí. Fez nome. No combate cearense, gol do Roger Carvalho para o Fortaleza, que já tinha ganho o primeiro jogo 2 a 0. Hoje ganhou de 1 a 0, o Fortaleza campeão cearense. No campeonato alagoano, nós temos os gols aí também, CRB e CSA. No primeiro jogo, o CSA tinha ganho de 1 a 0. Nesse jogo, o CRB ganhou de 1 a 0, gol do Hugo Sanches. Não é o mexicano, não. Inclusive, ele começou na base do Cruzeiro. Hugo Sanches. Até procurei para saber. E os resultados iguais, pênaltis. E aí o CRB perdendo, nesse caso, fez o gol, mas o CSA tinha vantagem. E aí o CSA foi campeão 4 a 2. O CSA que vai jogar com o Bado Brasileiro. Até por isso que nós colocamos aí. E aí é contra quem? Contra o Ceará fora de casa. E aí o CSA, eu acho que é um dos candidatos, tem que se manter na primeira divisão. Mas é um time um pouco inferior. No caso aí, campeonato paranaense, o Toledo, perdendo o pênalti contra o time... Sub-23, né? Exatamente. Algumas peças do profissional, mas poucas. Poucas, né? E aí o Atlético Paranaense ganhando um bicampeonato nos pênaltis 6 a 5, depois de ganhar o jogo tempo normal 1 a 0. E aí a gente começa a ver a diferença do Atlético Paranaense para o Paraná e para o Curitiba, que são os maiores divisões. Um time com sub-23 foi melhor do que os outros dois grandes. E só o que ficou faltando, que a gente, pelo adiantado da hora, não conseguimos. Havaí 1, Chapecoense 1, no campanato catarinense, na final de jogo único. O Alex Silva, ex-lateral do Atlético, fez o gol do Havaí. O Regis fez para o Chapecoense. E nos pênaltis o Havaí, jogando em casa, ganhou campeão, treinado pelo Geninho. O Havaí também vai jogar a Série A. Quando semana passada eu falei para o Ale trazer todos os campeonatos estaduais possíveis, eu não achei que ele ia levar essa cena. Ele realmente trouxe. O Ale não tapa a brincadeira, ele não é o Roger Machado. A gente procurou dar mais atenção para os times para jogar a Série A, né? Claro que tivemos outros estaduais. Poderia ter uma divisão, né? Mais jogos sábado, domingo e tal. Até para a gente acompanhar, né? Poder ver mais jogos. Mas você conferiu com a gente, né, Ale? É só uma brincadeira. Com certeza. Praticamente todos os gols dos campeonatos estaduais que foram decididos nesse fim de semana. Lembrando que amanhã tem reprise às 3h30. Se você não conseguiu acompanhar pela rapidez, você consegue ver amanhã também. Agora vamos falar do tão aguardado campeonato brasileiro. Ele que vem com o VAR em todos os jogos agora nesse ano. 380 jogos com o VAR, 380 novas chances do juiz errar, mesmo com a ajuda do vídeo. E aí, o que vocês estão achando dessa volta do brasileiro? Deixa eu falar os jogos antes, que aí vocês comentam, né? São Paulo e Botafogo, a gente vai ter na primeira rodada. Atlético Mineiro e Havaí. Flamengo e Cruzeiro, Grêmio e Santos, tem também Bahia e Corinthians, o Atlético com o TH e o Vasco, Ceará e CSA, Fluminense e o Goiás, Palmeiras e Fortaleza e o Internacional de Porto Alegre e a Chapecoense. Na segunda-feira? Não. Os horários não forçam, porque não temos ainda. Não, apareceu ali, os jogos dos mineiros vão ser no sábado, né? Atlético receber no Havaí e o Cruzeiro indo até o Rio de Janeiro jogar com o Flamengo. E é aquilo de sempre, né? As primeiras nove rodadas, os libertadores ainda e vamos ter mais uma parada para a Copa América. Mas eu acho que cada vez mais ficar claro, não sei se vocês concordam, que não adianta também você deixar tudo para o segundo semestre. Você tem que iniciar bem, porque ao mesmo tempo você correr atrás depois é muito complicado. E os times, acho que candidatos, são já mais ou menos desconhecidos, né? Eu acho que na minha opinião, Ali, já para esse início até a pausa da Copa América, nós vamos ter dois times favoritos para chegar na Copa América na liderança. Nove rodados. Que na minha opinião serão o Corinthians e o São Paulo. Quê? O Corinthians e o São Paulo. Porque são dois times que não vão disputar a Libertadores. São dois times que vão dar total foco no brasileiro. E são dois bons elencos. Ah, mas e o Atlético? O Corinthians tem um bom elenco? É uma situação complicadíssima na Libertadores. É um bom elenco. Não joga, não é brilhante. Mas eu acho que os favoritos estão na Libertadores. Mas é uma lógica interessante. Eu acho que até o grego também. É porque a situação do Grêmio também é muito complexa. Nós já vimos nos últimos anos o próprio Grêmio, que talvez jogava o futebol mais vistoso, ele abri mão em prol da Libertadores. E o Grêmio ainda precisa de resultado para classificar. Mas vamos aguardar, hein? Essas primeiras nove rodadas e a partir da semana que vem, Tiago, destrincha o brasileiro aqui também. Você tem cinco minutos para mandar mensagem no nosso WhatsApp respondendo quantas vezes o Fred foi artilheiro do Campeonato Mineiro, hein? Ele já foi algumas vezes aí artilheiro do Campeonato e quantos gols ele marcou. Não adianta só mandar a participação. Tem gente que chegou agora, nove horas, né? Uma hora que a gente já devia nem estar aqui, mas a gente está. É... Não, viu? É... Mas a gente está sorteando hoje dois prêmios aí muito interessantes para você. Manda lá quantas vezes o Fred foi artilheiro e quantos gols ele marcou. O que é que eu vou mandar primeiro, Túlio? CSU ou Conexão Combate? CSU. O Bruno foi lá conferir para a gente tudo o que rolou nessa rodada e você confere agora a rodada lá do CSU com o Bruno, como eu já falei. Para que eu falei duas vezes, né? Pode rodar. Neste domingo pela manhã, a partida entre Tupan e Santos, jogo válido pela sétima rodada do Copa do CSU. O primeiro tempo começou equilibrado e logo aos 17 minutos, chute de fora da área. O goleiro do Santos deu rebote e a bola foi parar no fundo das redes, mas o bandeira assinalou o impedimento. O time dos Pouco finalizava e o primeiro tempo terminou 0x0. A segunda etapa começou com emoção e aos 7 minutos, Fagner bateu de fora da área e fez um lindo gol, abrindo o placar para o Santos. 10 minutos depois, cobrança de falta para o Tupan, bate e rebate na área. A bola explode no travessão e sobe para João Paulo, que chutou para o fundo das redes e empatou na partida. Aos 25 da segunda etapa, o árbitro marcou o pênalti para o Santos. Gabriel foi para a cobrança e Emerson defendeu. A defesa do pênalti trouxe ânimo para o time do Tupan e 3 minutos depois, Marcos Paulo recebeu a bola e bateu cruzado sem chances para o goleiro. Aos 40 minutos da etapa final, o artilheiro do campeonato, Marcos Paulo, fez para o Tupan, dando resultados finais da partida. O Tupan possui 3 vitórias e 1 derrota no campeonato e já está classificado para a próxima etapa. O time do Tupan possui 3 vitórias e 1 derrota no campeonato e já está classificado para a próxima fase. Já o time do Santos possui 3 derrotas e 1 empate e busca sua primeira vitória no campeonato. Primeiramente a humildade, trabalhar para nós conquistarmos, porque nós temos capacidade, classificado e faltando um jogo ainda e é isso aí. Já vamos direto para o Conexão Combate, mandar um abraço pessoal para o pessoal do Tupan, que está lá sempre ajudando o Bruno na cobertura e hoje também. Conexão Combate de hoje com a Luma Menezes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Conexão Combate, aqui no Conexão Esportes, trazendo as artes marciais, as informações desse esporte aqui no Brasil e também em todo o planeta. E hoje, Luma, vamos falar de duas lutas muito importantes, lutas de destaque que vão acontecer nos próximos meses, lutas aí no cenário do MMA. Primeiramente, a gente vai falar da luta do Lioto Machida, que vai enfrentar no dia 14 de junho em Nova York, no Bellator, o Chelsone. Chelsone que muita gente lembra daquela rivalidade com o Anderson Silva, no UFC lá em meados de 2010, 2012. E, Luma, é a segunda luta do Lioto Machida no Bellator, né? Ele já havia vencido o Rafael Carvalho por decisão dividida no Bellator, né? A estreia dele no Bellator em dezembro de 2018. Um lutador de renome no cenário do MMA mundial, né? Como é que o dragão vem para esse combate? O Chelsone, que também é um dos astros do MMA, um nome muito forte no esporte. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. Eu sou meio suspeita para falar dessa luta, né? Porque, como eu sou do Karate Shotokan, né? Que é igual do Lioto Machida, eu fico meio suspeita para falar. Minha torcida fica para o Lioto Machida, né? Mas eu acho que vai ser uma luta muito de trocação em pé mesmo. Porque o Lioto Machida, por ser do Karate Shotokan, ele vem do contragolpe. Então, ele entra e sai. Então, ele espera o adversário estar batendo para retornar com o golpe. Como se diz, a maioria dos Karatecas Shotokan são desse jeito. E aí, eu vi boatos dele falando na entrevista que o Sonnen não vai conseguir entrar nele. Então, estamos na expectativa. Minha torcida fica para ele, com certeza. E o Sonnen vem de uma derrota. Ele perdeu por Fedor Emílio Alenco, no Bellator, no dia... Na verdade, no dia não. Em outubro do ano passado, ele vem de uma derrota, o Chelsone. Bom, e agora, saindo do Bellator e indo para o UFC, no UFC 239, teremos também um brasileiro em ação, né? O Thiago Marreta, que vem de uma ascensão muito incrível dentro do UFC. Tendo vencido aí os últimos três combates por nocaute, ele vai disputar o título da categoria meio pesado. Porém, ele tem um grande desafio, um grande oponente pela frente, também um grande nome no MMA mundial, que é o campeão, o atual nome da categoria John Jones, né, Luma? É, eu acho que essa luta aí, como se diz, o John Jones é um dos maiores lutadores atualmente do MMA, para mim. E vai ser complicada essa luta aí por Marreta, que é um professor de Muay Thai. E agora o John Jones é, como se diz, é o maigueri, que é chute de, como se diz, frontal, é que as cotoveladas dele vêm bem forte. É, como se diz, a gente torce para o brasileiro, mas, como se diz, o John Jones aí está, como se diz, entre os primeiros do ranking do MMA, né? É um grande lutador atualmente, eu acho que, com certeza, e eu acho que no primeiro e segundo do round aí, às vezes, ele já nocauteia o Marreta, né, infelizmente. Mas a gente fica na torcida, né, porque a gente, como brasileiro, tem que torcer para o Brasil, né? Luma, agora uma pergunta em relação ao John Jones, né? Ele veio recentemente de muitas polêmicas, principalmente envolvendo aí punições, né, por dopings no UFC. Ele vai vir instável para esse combate contra o Tiago Marreta? O Tiago Marreta pode aproveitar dessa situação polêmica para poder vencer? Não, eu acho que não. Eu acho que ele trabalhou bastante o psicológico e eu acho que não vai atrapalhar ele em nada, não. Porque ele é bem tranquilão, o John Jones, dentro do octógono e eu acho que isso aí não vai fazer diferença para ele lá, não. Tanto que também a pessoa, quando ela está dentro do octógono também, ela, dentro da área de luta, ela concentra tanto que ela esquece dos problemas dela fora daquilo ali. E o foco dela é no adversário. Eu acho que não vai fazer diferença para ele, não. Bom, é isso aí. Então a gente acompanha esses resultados e assim que eles acontecerem, a gente traz aqui as informações para vocês também, pelo Conexão Combate. Luma, primeiramente, muito obrigado, boa noite e até semana que vem com mais uma edição desse quadro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. Isso aí, torcida para os brasileiros no MMA. Até semana que vem. Estamos de volta. Agradecer ao Marcelo mais uma vez e à Luma. Vamos fazer o sorteio, né? Que todo mundo está esperando. É por isso. A gente filtrou lá na produção os comentários que foram mandados e quem acertou. Então, das mensagens que a gente recebeu, 54 pessoas acertaram. Então, Ale, um número de 1 a 54 para a gente... O primeiro vai ser o ovo, tá? Da Thaís. Lembrando, só mais uma vez, o WhatsApp da Thaís é o 91659799. É isso mesmo que está aí? 9799, 91659799. Manda sua mensagem lá, que você pode pedir para ela um ovo igual esse aqui, que a pessoa que o Ale vai falar. Agora, o número de 1 a 54, a gente vai pegar aqui e vai ganhar. 29. Você falou bastante, deu para eu pensar. 29. 29. Tem que falar a resposta, né? É. Pode falar? Pode falar. Então, o Fred, ele foi artilheiro três vezes no Campeonato Mineiro. Em 2005, na primeira passagem dele no Cruzeiro, ele fez 14 gols. Em 2017, pelo Atlético, ele fez 10. E nesse ano, ele foi artilheiro com 12 gols. Então, quem acertou aí, a primeira pessoa a ganhar, foi o Igor Henrique Pereira Rodrigues. Igor Henrique Pereira Rodrigues. Você pode, você tem até terça-feira, para pegar aqui na recepção da TV Candideia, é só apresentar seu nome. E o final do seu telefone, a Tulli está aí com a resposta para comprovar para vocês. É, até no jornal super esporte. Acertou a pergunta. Agora, bem rapidinho, Vitor, outro número, sem ser o que o Ale falou. Sem ser 29. Sem ser 29, de 1 a 54. Vamos estar aqui no começo. Felipe Alves, do Niterói. Ele mandou um abraço a todos. A minha mensagem, por favor. Ele acertou também 14, 10 e 12. E os anos, isso, os gols, né? E os anos também ele aceitou. Então, Felipe Alves, do Niterói. A gente vai mandar avisando para vocês, caso eles dois já tenham saído, né? De frente à TV. Foram esses dois os ganhadores. Gente, abraço bem rápido. Só dois segundos para cada um. Só registrando aqui, então, além de mandar um abraço a todos que assistiram, que o campeonato Potiguar, o Guilherme Xavier, que é aqui de Divinópolis, está disputando a final pelo ABC. O segundo jogo é quarta-feira que vem. O primeiro jogo foi 0 a 0. E o Leston Junior, né, pelo Santa Cruz, está jogando a Copa do Brasil. Vai jogar o segundo jogo com o Fluminense. Na quinta-feira agora, né, perdeu o primeiro jogo 2 a 0. Tem que ganhar de 3 a 0 para reverter. Só uma correção sozinha, Ale. Eu não falei que o segundo prêmio é a caixa de Trento, lá da Diadil. O WhatsApp deles é o 9956-8629. 9956-8629. Você pode mandar mensagem lá, que eles vão te atender muito bem. Valeu. Vitor? Um abraço lá para o pessoal da Divigula, onde eu trabalho. Sempre me cobram durante a semana. Não vou conseguir falar o nome de todos aqui. Só isso mesmo? Só esse abraço? Tem certeza? É. Por hoje é só. Um abraço, Pedro, a todos aqui da bancada para expor para a gente do programa. Um abraço especial ao meu namorado da Gê, que está acompanhando o programa. E lembrando que quarta-feira também tem resenha esportiva, que é parceiro nosso da Conexão Esporte. Saímos lá comentando tudo. A final da Superliga, o feminino de vôlego, o Minas ganhou o primeiro jogo na final da Superliga. Também da Copa de Vinópolis, que a equipe da Associação venceu o jogo também. Eu vou comentar sobre esse detalhe. E também os detalhes do que o Ale falou do ABC, do segundo jogo da final. O Thales Iacro vai trazer para a gente direto de Natal. Um abraço a todos e até quarta-feira na resenha. Isso aí. Muito obrigado a você pelas participações. A gente agradece sempre essa interação. E é o que é o mais importante aqui para a gente. É isso. Ter você comentando o programa junto com a gente. Parabéns aos ganhadores. Obrigado aos dois parceiros de hoje aí. Vamos estar sempre repetindo essa parceria, se Deus quiser. Tenha um bom final de domingo. Uma feliz Páscoa para você e para a sua família. E nos perdoe se alguém errou alguma coisa, se teve alguma coisa que te incomodou. A gente vai estar sempre tentando melhorar para agradar todo mundo. Tenha um bom fim de semana, o resto aí do dia. E uma boa semana. Até semana que vem com a Tainara Faria. Ué. E um bom fim de semana. E um bom fim de semana.